Bom, eu tirei aqui a proteção dela, né, a proteção, e o primeiro eu vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou mostrar, é a primeira solução, né, que é a mais rápida, né, então você vai tirar essa tampa daqui da frente, tá, vai tirar esses quatro parafugos aqui, que trava o dissipador, não precisa tirar os demais, então, esses quatro aqui, vou fazer isso aqui pra fora, tiro aqui, né, a primeira coisa que você vai fazer é o dissipador, aliás, o chipset todinho, tá, e pegar aqui o sópado térmico, né, o sópado térmico, e ajustar em 240 graus mais ou menos, tá, vamos fazer esse agora, você vai ligar aqui 240 graus, mais ou menos nessa posição aqui, depois de mim para ela todinha, não vou limpar, porque essa planta aqui eu já fiz a manutenção, tá, e passa aqui, ó, fica passando aqui, ó, até como você não tirar esse dissipador, porque ele protege os componentes da coloria, né, ele fica aqui passando mais ou menos aqui um minuto, meio a 12 minutos, né, depois deixa esfriar, né, vai montar novamente o dissipador, vai parafusar, vai fazer o teste, né, pra fazer o teste, tá, geralmente isso aí funciona, né, isso aí funciona também, também BGA, e de placa-mãe, né, cimento, certo, mas você sempre tem que proteger os componentes que tá do lado, né, se não tiver proteção, você vai pegar um papel alumínio, que eu pego aqui, e vai correr lá todinha, deixar à vista só o chipset, onde vai pegar a coloria, tá certo, e tem que ter cuidado para não pegar os componentes, principalmente nos capacitores, o outro método, é chamado método do fogão, né, uma assadeira elétrica, né, o que que você vai fazer? Você vai desmontar ela todinha, tirar essa parte aqui todinha, né, que está aqui, vai tirar toda essa parte aqui, vai tirar o cooler também, né, colete plástico, desencaixa ele também, e você vai repetir toda a plata com papel alumínio, tá, colete toda a placa com papel alumínio, tá certo, todinha, logo, dela toda, e vai deixar à vista só o chipset, tá, e o resto você vai tapar tudo junto com o alumínio, né, você vai envolver a placa todinha com papel alumínio, né, e essa parte aqui todinha envolvendo bem, e, enquanto isso, você já vai ligando o fogão, deixa ele pré-aquecendo mais ou menos entre 10 a 15 minutos, 10 a 40 graus, certo, depois desse tempo, você desliga o fogão, o forno, né, coloca essa placa dentro, né, coloca ele em cima da grilha mesmo, deixa lá por uns 20 minutos, mais ou menos, né, aí, nesse caso, quando você não tem um açúcar produtérmico, né, você vai deixar lá, depois vai tirar, deixar esfriar naturalmente, né, depois remontar e testar, né, geralmente isso aí funciona bem, né, você pode até pesquisar alguns vídeos na internet, algumas pessoas fazem, alguns técnicos, né, e isso aí tem funcionado bem também, ok? É isso aí.